Como que está sob a ótica de um gestor de crédito a economia brasileira? Eu pergunto isso porque os gestores de ações que vêm aqui acreditam que é a grande oportunidade para se investir em Bolsa. Mas como você bem disse, tem o lado da perpetuidade, o quanto tempo isso vai demorar e todos... Há um consenso de que existe uma oportunidade, quando vai subir, não sabemos. Quando a gente traz os gestores multimercados ou economistas, há uma grande preocupação com o lado macro em relação a como o governo vai endereçar a questão fiscal do Brasil. A gente teve já primeiros sinais de resultados ruins no primeiro semestre, mas além dos resultados ruins no lado fiscal, o pior mesmo é o direcionamento do discurso em relação a como vai ser conduzida a política fiscal do Brasil nos próximos anos. Então existe essa preocupação também. E com o juro americano alto e permanecendo alto, talvez isso impeça a gente de ter uma SIRIC de um dígito baixo, aquele sonho que não vai vir. Mas para um gestor de crédito, qual é o pano de fundo para a economia brasileira? Interessante que pela primeira vez também agora, ao final do primeiro trimestre de 2024, a gente conseguiu produzir estatísticas de fundamentos dessas 350 debêntures que compõem o IDEX. A gente vem trabalhando nessa integração, no processamento desses dados há algum tempo, na padronização dos modelos, e a gente conseguiu derivar estatísticas consolidadas de crédito pela primeira vez para esse grupo de grandes emissores que frequentam o mercado de crédito. Então o que a gente viu lá? Eu confesso que eu até esperava uma melhoria de indicadores de alavancagem, um indicador clássico que a gente usa é o dívida líquida por EBITDA, e de cobertura de juros, que é EBITDA por despesa financeira. E por que eu esperava isso? Porque a SELIC média do primeiro trimestre de 2024 foi bem abaixo da SELIC média do primeiro trimestre de 2023. Agora, por incrível que pareça, essa melhoria foi só marginal. Onde a gente viu uma melhoria mais significativa foi na relação caixa por dívida de curto prazo. Como o mercado de renda fixa está muito aberto, a gente está tendo recorde de emissões de títulos de renda fixa aqui no Brasil, está um mercado muito propício para que as empresas trabalhem o que a gente chama de liability management, elas estão alongando os vencimentos de curto prazo e distribuindo melhor ao longo do tempo. Então, a despeito de não melhorar a cobertura de EBITDA por dívida ou por juros, essa distribuição está melhorando um pouco o perfil médio dessas grandes empresas. Mas quando a gente fala dessas grandes empresas, isso aqui é o topo da pirâmide das empresas brasileiras. Daqui para baixo tem muita gente. A gente vê pressões de crédito em segmentos específicos. A pressão de crédito, na nossa opinião, aqui no segmento de e-commerce, há pressões de crédito no segmento agro, há pressão de crédito no segmento de logística. Quando você diz pressão de crédito, significa o quê? Problemas, inadimplementos. E até essa entidade da inadimplência no mercado de crédito, ela é interessante, porque ela pode acontecer por dois motivos, na nossa opinião. Por questões conjunturais ou por questões estruturais. Você vê, ano passado, a debêntura que melhor performou individualmente na carteira da JGP foi a debêntura da CVC. Foi muito afetada durante a pandemia pela restrição do turismo. Teve que fazer um reperfilamento de dívida, teve que fazer um aumento de capital, um reposicionamento de loja, troca de controle, um baita turnaround naquela empresa. Mas o turismo se restabeleceu e foi um destaque de performance. Esse exemplo foi um exemplo, na nossa opinião, de uma situação conjuntural, que foi endereçada com um bom plano de recuperação. A gente acreditava que o turismo ia ser restaurado no Brasil e que isso ia levar à recuperação do balanço da CVC. Outras questões nos parecem mais estruturais. Quando você pensa na estrutura do setor de e-commerce no Brasil, com cinco grandes plataformas americanas, via varejo, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, parece que tem muita gente aqui. Será que aqui não tem um problema estrutural? Então, quando a gente fala de pressões de crédito, podem ser uma correção de estrutura de mercado. Talvez alguma americana já praticamente saiu do braço de e-commerce, a via varejo entrou com uma recuperação extrajudicial. Então, é possível que alguns mercados se ajustem, levando perdas de capital para seus credores. É claro que isso passa por diluição para os acionistas também. Algumas dessas empresas fizeram aumento de capital relevante, levando a diluições, mas podem levar a perdas permanentes de capital para credores. Isso é uma pressão de crédito. Tem que ver a natureza dela. Então, dá para dizer que os economistas estão bem preocupados com o Brasil, os gestores de ações estão vendo uma grande oportunidade. Para um gestor de crédito, está quase que no meio do caminho ali? A gente já esteve mais construtivo. Em março, em abril do ano passado, a gente escreveu uma carta, depois da deterioração do mercado de crédito por conta de Americanas e Light, os spreads subiram muito. E ali a gente achava que o ciclo de queda da Selic iria começar, isso ia ajudar numa reabertura de janela de mercado de capitais para novas emissões, para rolagens de dívida. A gente já vinha vendo aquele pânico de Americanas se dissipando leve e menos, levemente. Então, ali a gente estava construtivo. Uma outra coisa que ajudou muito a evitar problemas mais sérios no mercado de crédito no Brasil nos últimos 18 meses, a gente contou mais de 40 operações de aumento de capital para reforço de balanço. Pode pegar aí um monte. Happy Vida, DASA duas vezes, AERES, a própria CVC que eu comentei, a BRF, a maior follow-on da história da América Latina. Então, isso trouxe muita diluição para os acionistas minoritários. Impactou também a Bolsa, mas isso suavizou muito os impactos sobre o mercado de crédito. Então, naquele momento, a gente estava mais construtivo com o ciclo de crédito, a gente estava apertando mais as nossas alocações, buscando mais duration, mais exposição. Nesse momento, a gente está mais neutro. A gente já começa a trabalhar com um cenário de juros estável até o final do ano, a gente tem dúvidas sobre como vai ser o ano que vem do ponto de vista de dinâmica fiscal e juros de equilíbrio. O mercado já começa a precificar subida de juros para o ano que vem. Então, já é um cenário um pouco mais de equilíbrio. Agora, eu acho que não é tão grave como foi em 2023, porque 2023 foi um cavalo de pau que a economia teve que dar. A gente sai de uma estrutura de juros de 2%, de Selic de 2% e vai para uma Selic de 13,75% muito rápido. Quando a Selic estava a 2%, estava jorrando dinheiro para todo mundo. Todas as companhias estavam em modo de crescimento, de botar esse capital para crescer. M&A, fusões, expansão, CAPEX. E, de repente, na normalização da política monetária, a gente vai a 13,75% de Selic. Dessa vez, eu acho que não chegou a mudar o modo dos operantes das empresas. As empresas saíram de 13,75% de Selic, foram a 10,5% de Selic. Todo mundo já estava trabalhando para ajustar o balanço, para otimizar a operação, para reduzir a alavancagem. Todo mundo cuidadoso, com fusões. Então, é um cenário menos construtivo, de fato, porque a Selic não vai para single digits, mas também não é um cavalo de pau. Então, eu acho que esse segundo semestre a gente vai ter resiliência de crédito na maior parte dos setores. E, no ano que vem, a depender da escolha política de trajetória fiscal, vai impactar nos juros de equilíbrio e, inevitavelmente, vai impactar na saúde das empresas. Então, a gente tem que aguardar um pouco ainda para ver. E, dentro do impacto em juros, tem também a política monetária americana, que, certamente, se o juros não cair lá fora, a gente não vai ter tanto espaço para corte de juros aqui. Como um gestor de crédito monitora isso? Como é que vocês estão acompanhando essa condução do FED, que agora, em 2024, talvez a gente tenha um corte nesse ano, pode ser que dois, pode ser que nenhum. A gente começou o ano acreditando que teria seis cortes, poderia chegar até sete cortes. Enfim, uma mudança também drástica. Quer dizer, a mudança em não mudar nada, porque a taxa de juros por lá ficou. Como isso afeta a condução de uma carteira de crédito? A gente tem a flexibilidade de investir lá fora. Inclusive, a gente faz com alguma frequência em títulos de dívida de empresas do Brasil, da América Latina e dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, lá fora, o componente macro pesa mais na classe de crédito, porque aqui dentro você trabalha predominantemente com debêntures atrelados ao CDI. Lá fora, os títulos são prefixados, então, ali sacode mais, a volatilidade é maior. Então, a gente tem que estar sempre mais atento a esse quadro macro. O que me parece, e é um pouco da leitura do nosso time de macro internacional também, é que a economia americana começa a desacelerar. A gente começa a ter dados de emprego um pouco mais suaves. O problema para operar crédito nesse ambiente é que os spreads lá fora, de fato, estão muito apertados. Quando a gente olha os spreads dos títulos americanos high yield, que são as empresas de rating mais baixos, a gente está falando de 330, 340 base points. Isso é um nível de spread muito apertado para padrões históricos. Não está sugerindo nenhuma possibilidade de aumento de inadimplência média na economia americana. E lá fora, há uma relação muito próxima entre recessão e aumento da inadimplência nos títulos de alto risco. Então, nesse momento, parece que o mercado está precificando um pouso suave perfeito, porque todo mundo está procurando o crédito por conta do que a gente chama de yield cushion, ou colchão de taxa, porque soma-se a treasury que está alta com esses 330, 340 base points dos spreads high yield, fica uma rentabilidade nominal boa para o investidor. Mas, se a economia americana ingressar num quadro de recessão, os defaults rates vão subir e vão colocar alguma pressão nos spreads. Então, quando a gente olha essa precificação de pouso suave, a gente toma mais cuidado. A gente segue fazendo investimento lá fora, mas a gente tenta procurar o que a gente chama de deslocamentos de mercado. São nomes que o pessoal entra em pânico ou começa a ter uma queda de preço muito grande, uma abertura de spread desproporcional à piora de fundamento, aí, taticamente, a gente consegue fazer. Esse ano, a gente fez dois. Por exemplo, a gente fez uma mineradora no Peru chamada Volcan, que também o pessoal ficou muito preocupado com o vencimento, se aproximando dos bônus em 2026. Havia uma questão ali de custo de produção, a gente tinha uma visão mais construtiva. Esse bônus despencou. Foi a 62 centavos do dólar. A gente teve a oportunidade de investir e hoje o bônus está negociando perto de 80 centavos do dólar. Isso para a renda fixa é um baita retorno. Então, foi uma tese de deslocamento. E a outra que a gente fez recentemente foi o Banrisul. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, você imagina a perspectiva de um gestor lá de Londres vendo o noticiário do Rio Grande do Sul sobre toda aquela enchente. O cara entra em pânico, começa a vender loucamente os bônus e falta um comprador marginal. A gente conhecia bem o banco, conhece bem o banco, fiz uma série de testes de estresse para a carteira do banco, via quanto a base de capital comportava e para a gente foi uma oportunidade lá fora de fazer algumas apostas. Mas, taticamente, de forma geral, a gente está com um pouco mais de dificuldade por conta de valuation lá fora. Então, vamos lá.